Estou falando que marketing é coisa ruim? Claro que não, cara. Só é uma situação do negócio. Enquanto você está construindo, pode ser que uma linha sua, um ouro ou um prata, fale, cara, eu não vou fazer mais o negócio. E, de repente, aquela linha não pontua mais. Ou seja, não tem mais bônus. E o que você tem que fazer? Construir de novo. Tem alguma coisa de errado? Não. É a regra do jogo. Só que aí você tem a opção de ficar à mercê, sem nenhuma outra renda. Se o seu bônus abaixa, você fica duro, liso, como já aconteceu comigo. Ou você tem a opção de fazer um mínimo volume. para poder se manter através desse negócio. E, complementando aqui um comentário que eu vi, de um amigão aqui, eu gostaria de servir para 600. E servir para 600 é muito bom. Mas se a gente olhar pelos números, o VIP 600 não mantém um custo de vida de um salário mínimo que seja. Por quê? Porque 600 pontos mensais dá uma média de R$1.000 em compra. E você consiga vender e fazer uns R$2.000, R$2.000 e pouquinho. Se você tirar 50% desse valor que não, dá para você fazer isso. Você não tem nem pelo menos o ganho de um salário mínimo. Então, significa que, quem dirá você empreender e construir uma equipe? Vai passar necessidade, vai ser difícil. E essa é a dura realidade. Você precisa ter um volume um pouquinho mais profissional, um pouquinho melhor. Ter uma gestão melhor do seu negócio. E a falta de gestão do seu negócio, a falta de uma estratégia correta, vai te levar para um caminho de dívidas. Do próprio negócio. Aquilo que era para ser uma benção, se torna uma maldição. Tem outros tipos de dívidas que podem ser ruins? Eu cometi alguns? Não, eu cometi vários. Vários que me levaram a essa situação. De comprar coisas que não estavam no meu tempo, não era a hora de eu comprar. De dar o passo maior que a perna. Comprei produto demais do cartão, vendi de menos, não gerenciei bem o dinheiro. O que é que aconteceu? Bum! A bomba explodiu no meu colo. A má administração, a falta de gestão, uma estratégia errada, é uma bomba relógio. Não tenha dúvida. Cedo ou tarde, a falta desse conhecimento vai fazer você cair numa dívida ruim grande. e é difícil de sair sem ter um caminho. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.